Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Project Zumboid resfriados mas vivos né episódio passado foi muito tenso porque eu achei que não ia dar em mano eu achei que não ia dar porque porra mano tá resfriado no meio no meio da cidade eu tô no meio da cidade mano resfriado espirrando tucino ai meu Deus do céu não sei como eu sair vivo daquilo lá mas tudo bem né só preciso agora me curar desse resfriado eu tenho condições plenas de me curar desse resfriado né vamos lá é turma né levanta a mão aí quem é que lembra como é que se cura de um resfriado facilmente titio Marcelo já ensinou Quais são os quesitos básicos fome acima de setenta por cento sede acima de setenta por cento e fadiga abaixo de cinquenta por cento se esses quesitos forem cumpridos você vai começar a se curar do resfriado automaticamente certo então é isso que a gente vai correr atrás já agora aqui no comecinho certo vamos lá que eu preciso voltar para casa ainda abrir essa porta aqui e eu fixar isso aqui antes que eu esqueça então o que que eu tenho aqui eu já tenho fome acima já tenho sede acima mas só que a minha fadiga tá oitenta e dois né então eu preciso dormir né obrigatoriamente aqui eu preciso dormir não tenho o que fazer dorme filho E aí vai ficar espirrando na hora de dormir Ué ae pô quatro vezes eu tenho que diminuir essa barra aqui ó bimba 37 ó perfeito situação perfeita aqui para cura do resfriado 37 fome e sede acima de setenta mas tem um quesito básico né e muito importante que é a temperatura corporal quem lembra que ele no momento já é o suficiente né com essa temperatura corporal aqui eu já estou de fato me curando eu só preciso dar mais uma aquecida aqui no corpo aqui ó então vou correr aqui ó nessa posição né a fadiga não a fadiga não a resistência não importa né a única coisa que importa é a temperatura corporal e a fadiga né que está em 38 então abaixo de 50 tá tranquilo vamos dar só uma aquecida no corpo aqui lá minha temperatura corporal subindo ó temperatura corporal subindo Gabriel vê isso aqui ele fica maluco vai ficar maluco e fala não não é não pode não pode ser assim aí beleza a temperatura aqui tá boa é só ficar quietinho aqui agora e nesse cantinho aqui ó e rezar para nenhum zumbi vieixe é meu saco certo temperatura aqui dentro a 11 graus opa olha lá quem balançou é quem não falta aula do titio do titio marcelo tá fica tranquilão só aguardar aqui agora tá só aguardar se eu quiser eu posso dar até uma aceleradinha aqui no tempo é eu podia tá lendo o livro né cadê o livro eu peguei aqui pô eu pego o livro pesei e sem problema sem problema que gripado só tá bom joga esse pano sujo fora joga a serra na mochila e o martelo na mochila não precisa lá vamos começar essa leitura aqui calma mente é certo e vamos acelerar e para ver sumiu o resfriado virou resfriado só virou resfriado leve e curei e quem não falta as aulas né opa fiquei resfriado de novo porque olha lá a fadiga 51% certo qual que é o ideal agora o ideal agora é dormir bom certo o ideal agora é dormir se eu não dormir vai voltar o resfriado mas eu também tenho um truque na manga aqui que são as vitaminas e eu posso tomar vitaminas para ir baixando essa fadiga lá voltou para 50 uma acelerando aqui tomando comprimidos de vitamina cadê tá aqui vai tomando lá já tá em 43 certo com isso aqui eu já voltei já a me curar do resfriado a fome está junto não tem problema resfriado leve quanto é que tá aqui 44 para amassar mais umas mas não comprimido ainda tá vendo como é na hora da precisão que você tem que usar esse tipo de coisa e mudar aquecida no corpo aqui de novo pode ver que eu já nem tô mais espirrando e é só dar uma subidinha na temperatura só certo tá bom tá bom é o suficiente e vamos voltar para a leitura eu li 38 páginas certo aí eu nem preciso levar o livro daqui né vamos acelerar aqui e ficar de olho na fadiga aqui ó 40 41 42 43 44 45 46 47 temperatura corporal muito baixa já começou a baixar demais e quantas páginas e quantas páginas eu li 73 putz ainda falta página para caceta eu vou fazer o seguinte eu vou dormir vou dormir mas antes de dormir né vamos gastar essa energia já parei de espirrar então tá tranquilo não vai entrar zumbi aqui à toa aí pô não pode faltar nas aulas do titio Marcelo caramba eu errei aqui ele tirou a mochila pô no chão e para aí perfeito mete aí 60 minutos de burpee para dar aquela aquecida no sangue cansado fadigado só dormir ó a fome ó baixou a fome aqui ó chegou nesse estágio eu já posso ficar doente de novo bom mas não vai acontecer porque eu vou papar pode ser o feijão 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 da 24 feijão né então vai ser o feijão é 24 mesmo não lembro é 24 olha aí Marcelão tá com tudo aí e como feijão galera tô curado tô descansado só temperatura corporal que não tá legal para sair porque é quatro e meia da manhã né mas eu acho que dá para dar uma aquecida na vida no corpo aqui ó tá porque que eu não vou fazer exercício acho que eu deveria fazer exercício assim acho que eu vou fazer exercício que eu vou ter que dormir de novo ou não 4 e 40 saber eu durmo de novo não tem problema mete aí mais 60 minutos joga essa temperatura lá para cima a sede tá de boa eu tenho água eu tenho água ok e aí vai ler agora meu filho pode ler acelera e tranquilo opa que que apareceu ali cansado 6 e 20 da manhã 88 páginas cara eu não li quase nada dormir embora dorme filho dorme meu filho não quer dormir não tá bom 8 9 10 da manhã tá ótimo equipe a mochila nas costas tenho comida vou encher minha garrafinha d'água e manda o livro de carpintaria 2 para mochila manda o martelo para mochila ou fazer essa cama desmontar né e desmonta aí já vai treinar aí peraí o ideal era eu já treinar carpintaria mano eu vou ter que ler vou ter que ler esse livro assim que aí eu já desmonto as camas daqui tudo pode ler vai ser demorado mas é por um bom motivo temperatura ok fome ok só vou aguardar lá fadiguinha de exercício dor quantas páginas já foi marcelão 160 beleza vai vai meu filho vai que você consegue duas da tarde porque aí eu já ganho a xp de desmontar essas camas esses móveis tudo já ganho ela já aumentada né e o objetivo de ter saído de casa para vir até aqui é o para carpintaria pesou eu posso ficar doente tá se eu não parar de ler agora e comer alguma coisa minha água também acabou pode encher a garrafinha perfeito tem a sardinha para amassar né abre a lata de sardinha quanto falta para upar 300 e pouco tá só comer a sardinha 14 beleza volto para a leitura temperatura corporal ok sede ok fome ok só terminar de ler para liberar o espaço na mochila é mano livro 2 ó quem diria pronto vai embora livro não preciso mais de você e deixa eu amassar um antidepressivo aqui e agora eu tô cansado e desmontar essa cama aqui agora seria uma burrice inacreditável né mas é melhor eu fazer exercício e dormir que aí eu já upo já também o como é que é o nome o ponto de força aqui né acho que eu consigo para ele aqui ainda antes de ir embora ele tem uns burpee aqui ó peraí pô peraí peraí cancela tirar a mochila larga a mochila perfeito desmontar 60 e 60 é o cara vai meu filho força e aí agora sim eu durmo esse eu desmonto a cama 6 horas da noite tem que ser um gênio mesmo né é já esperava acordar de madrugada aí eu meto mais um exercício em cima e acelero vai upar força já ó na hora é força 5 tá para quem não sabe né força força 5 trata-se do personagem mediano né agora é só dormir trata-se do personagem mediano né força 5 dorme meu filho porque que você demora tanto para dormir e aí eu vou acordar no horário para sair de casa aí 540 coisa linda de papai mandou tudo certo no começo desse episódio deu tudo absolutamente perfeito equipa nas costas a mochila certo e vamos desmontar a cama e agora a gente sai desmontando tudo nessa região aqui acelera não pode desmontar aqui porque tem coisa em cima desmontou abajur então primeiro tem coisa dentro caderno desmonta vai começar a vislumbi tá que eu tô fazendo muito barulho aqui esse gal pode desmontar esse balcão tem item dentro e tem item dentro ainda isso aqui tudo conta não vai dar para desmontar isso aqui né tô viajando micro-ondas eu preciso do maçarico geladeira precisa do maçarico e as cadeiras e as mesas eu posso montar o zumbi aí ó quem falou que eles não vinha toma toma que eu tô dentro de casa dentro de casa eu sou sou o bicho para cá não só continuar desmontagem vai como é que tá XP carpintaria que beleza hein falta e eu tenho que o pá nível 4 tá não é nem o 3 é o 4 até apertei botão errado aqui sem querer fazer a limpa nessa casa boa e os livros hein culinária 5 sobrevivência 5 tanto faz né joga fora e desmonto caneta e desmontar e passa a vontade não importa também pode desmontar porta também dá bastante XP se não me engano porta e cama né ó 104 113 é ok né desmonta essa aqui também é de cabra e vamos que vamos é tem que ir embora né acho que ali queimou tudo naquela casa tô em pânico ok tá de boa opa 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 cadê eu vi eu vi eu vi não eu vi cadê vem pra mão do papai dessa vez você não me escapa tá frio hein cadê o pé de cabra tá equipado na minha mão né rapaz aí o jogo tá tá de boa comigo hein aí eu gostei aí eu gostei agora vou poder limpar tranquilo aqui a vizinhança pô olha aí ó toma já fica por aí tchau aí eu gostei demais você tá maluco ah mas eu também não precisa de vir todo mundo né porra não precisa vir todo mundo tá brincando e tava brincando e toma e aí você quase errei e mudou a distância né toma toma e não quer morrer não e aí e aí e isso ó a manutenção pada aí mano agora as peças estão se encaixando agora eu tô voando no jogo de novo pô depois do desespero que eu passei não gastou muito minha meu machete não é bom que agora ele vai gastar menos porque eu pei manutenção né então vou gastar menos armas agora o pei habilidade ali de manutenção 2 ó e lâminas longas ainda falta ainda vamos lá sair das casas das camas bom eu posso limpar a vizinhança né agora é queimou tudo aqui mesmo ficou ali no chão dois mapas ler e ler pode ser que eu não tenha ainda né então já garante aí vambora vamos para a próxima casa perdi uma cama aqui né a gente tem painel solar essa casa eita fome tá no estágio um pouco avançado né doido para ficar resfriado 24 beleza vambora e aí boa tô bem alimentado sede tá ok pegou fogo em tudo aqui revista de pesca já lido metalurgia já lido e desmontar a porta e desmontada é mais alguma aqui também passando rodo na vizinhança quem diria Zé ninguém ó machete numa mão e chave de fenda na outra brinca com homem e toma toma e não tem nada de bom você e boa seria legal se encontrasse e o que 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 seria legal se eu encontrasse nem sei se nem que eu tava falando é uma calça jeans boa né nessa casa aqui e a vizinhança tá muito limpa né mas também valeu a pena tá ter ficado aquele tempo todo rodando aqui me deu um uma janela aqui gigantesca aqui para poder lutear as casa poder fazer tudo eu não tô pegando as tábuas mesmo de propósito eu tô meio que ignorando mesmo desmonta a cama ó vamos ver quanto é que a cama tá dando é 67 não é machado aqui mas 148 e foi para 183 é muito é muita coisa dá para levar o pé de cabra se der eu levo também quanto mais melhor beleza da sapato joga fora a lanterna joga fora e desmonta perfeito ia ter deixado a porta por último né passando o rodo na vizinhança joga tudo para o chão e desmonta a prateleira ficou uma coisa em cima da prateleira ali para de gado já né deixa eu beber uma água aqui beleza quase o pano 3 ó de carpintaria essa parte boa de ter um registro histórico né imagina se eu não tivesse vindo atrás do esse aqui dá para tá para tirar desse livro de carpintaria esse aqui não dá esse aqui precisa de um maçarico mas aqui dá aí boa rapaz não vou deixar nada das casas essa aqui eu entrei vou ter que passar o x nas casas em posso esquecer eita tem muito zumbi ali embaixo e eu já tô começando a ficar cansado eu sei se é uma boa ideia não mas eu limpar esses zumbis aqui embaixo aqui fica todas as casas livre aqui para mim né quantas vitaminas eu tenho eu tenho uma cheia e uma meio usada descanso tá bom é preciso de comida tá então não tem jeito eu preciso continuar luteando as casas mesmo eu vou meter vitamina para dentro e eu tenho um botão para escolher né aí estão vindo para cima já vieram na hora certa que o papai tá on vem 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 errei já o primeiro hit eu já errei a tomei o fraco que tá acontecendo o ideal é levar eles para dentro de algum lugar né para eu lutar indoor né aí toma ah não não erra não vai para lá tia gosto de você morreu próximo vixe esse pegou bonito aqui em toma 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 levanta não toma outro mapa de luz viu não dá para saber que parte que é do mapa né devia ter já lido né mas que se dane também até eu chegar em luz viu meu amigo muita água e vai rolar para o bairro vai rolar para o bairro dessa ponte foi aqui que eu peguei comida né aquela casa ali tá sit 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 oh me ignorou foi pular do oposto ae me viu vem quando vê vê as duas né vem toma ai droga eu desci range fica aí droga deu tempo de levantar boa comida muita comida muita comida calmante opa fazia tempo que eu não vi isso aqui é muito bom vai me ajudar bastante os calmantezinho aqui deixa eu já mandar um para dentro já e aí já tira o pânico externo né e já ajuda no dano lá já tá baixando o pânico e isso garoto aí eu meia 9 de dano essa casa já lutei você é pior que eu fico agora na dúvida se eu vou atrás de comida ou se eu vou desmontar as coisas eu não tenho muito escolha não precisa de comida eu entrei naquela casa eu acho que eu falei duas vezes não fui lá né fadiga 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 é um perigo aqui nada aqui nada aqui lá tá vazia acho que eu já tinha vindo aqui sim acho que foi aqui que eu peguei o as coisas né vou desmontar a cama que é essencial pronto é o que dá mais xp vambora acabou toda a comida né acabou essa casa aqui eu não lembro se eu entrei nela mas esse carro eu tenho certeza que eu não abri eu entrei nessa casa assim eu só não abri o carro mesmo aberto o que tem aqui opa silver tape muito bom mapa de luz viu uma borracha e tá com a chave no contato em mano no contato não tá aqui a chave deixa eu mudar de assento tem combustível mas não tem bateria mas a bateria dele é popular não é a gente já começa a ver aí algum algumas possibilidades em tá trancado porta-malas abre aí que tem de bom aqui para nós a bateria popular aí eu acho que eu tô sem a chave para tirar a bateria né vai com a chave de fenda acho que a chave de fenda mesmo bom aquele zumbi não me viu então tá tranquilo abrir aqui o capô do carro deixa eu pausar vamos lá condição 88 é popular vamos remover essa bateria beleza peraí deixa eu pausar aqui para não fazer caquinha né e agora eu vou instalar a bateria não não é essa não peraí que o jogo tá me trolando aqui opa bateria popular vai para o chão zerada eu quero essa aqui ó aí consegui outro carro e ele tá com um pouquinho de combustível viu demora para abrir o capô do carro instalar a bateria ai caramba era para ter colocado mais uma vez para frente que apareceria a bateria que tá 100% né certo tem um carro para sair daqui já tá com a chave no contato tranquilo mas preciso de comida vambora aqui tem comida certeza tá eu tô tranquilo porque eu sei que tem comida aqui sempre tem que ter pelo menos alguma coisinha deve estar pegando mais sacos de lixo né tô tô ignorando sacos de lixo não deveria fecha a porta livro de pesca aí ó nossa estourei a ver maria vou começar com a lata de milho para já peidar daquele jeito o feijão na verdade né lata de abacaxi quanto ela tem 16 tá qualquer coisa eu jogo fora manda tudo para a mochila marcelão sem dó e aguento muito peso ainda nada aqui nada aqui geladeira nada mas tá bom tá bom já foi bastante comida aqui deixa eu encher minha garrafa d'água eu tô emagrecendo né eu tô aqui falando aqui mas eu esqueci desse detalhe eu tô com 74 quilos ó eu vou começar a tomar debuff de força eu acho que eu já tô tomando na verdade né 74 quilos costura volume 2 acho que eu não tinha né deixa eu ver habilidades já vem para a mochila aí boa o que mais que tem aqui para nós revista palavra cruzada e pescaria 4 desmontar essa prateleira aqui certo porque que você desmonta olha a carpintaria 3 uh aí sim vem para a mochila maldito o jogo tá me trolando de arrastar as coisas deixa eu fazer uma maldade aqui já são 4 e 20 provavelmente eu vou ficar por essa casa aqui então vou pegar essa geladeira é muito pesado e tem objetos dentro olha fora essas comidas podres depois tem a compostagem tá no jogo para quem não sabe né isso aí não é lixo não muito pesado para o inventário é claro que é pô vamos fazer eu largar a mochila desde quando eu preciso largar pega aqui e põe aqui vem da janela quieto certinho como manda o figurino equipa a mochila de volta 4,50 dá para ir nas outras casas ainda dá uma olhada hein é para equipar nas costas mano dificuldade machete tá muito zoado quanto fica um reparo de silver tape 50% ele já tá 50% já tá já vamos fazer um reparo ae boa pronto é bom dormir né na verdade já foi reparado uma vez beleza machetão aqui de boa confortável aqui tudo certinho é melhor dormir porque já é 5 e 10 já mano e aqui é bem esdoladinho né dá para se enfiar no cantinho aqui ó largar a mochilovski no chão sacar do exercício muito bom tá com o burpee no máximo né muito bom aí já cansa logo tudo que tem para cansar e já dorme 6 horas da tarde certinho ai meu filho dorme vamos lá 5 e meia da manhã perfeito minha mochilinha cadê pode equipar nas costas ai garoto preciso me alimentar né bem descansado tudo certinho dá para amassar aqui um acabou meu antidepressivo acabou tinha tantos e eu estou pesado por que que eu estou pesado não está nas costas a mochila não pesei na verdade eu estou com fome né cadê temos aqui 15 da massa de tomate ou a carne que é mais pesada logo para tirar daqui pode abrir lata de carne a massa de tomate pesa 200 gramas a de carne pesa 800 gramas beleza pode comer nossa senhora como é que está meu peso calorias está zoadão precisava achar uma lata de azeite ai né que mais pasta de amendoim se eu não me engano só as coisas ultra calórica ai para dar um boom beleza dor do exercício não tem problema manda um analgésico para dentro mano pensa no cara drogado força voltou para 12 desmonta a cama a filha da mãe desmonta a cama ó carpintaria 3 vou continuar a desmontar aqui na verdade eu acho que eu deveria focar nas camas né para não perder muito tempo aí depois a gente vai desmontando o resto se faltar mas focar nas camas acho que é o essencial vambora equipa ai o bicho próxima casa pera ai vamos dar uma olhada no mapa pausa vamos lá Marcelão o que que você aprontou ai você aprontou o seguinte você amassou essa casa essa casa esta casa e esta casa e esta casa e esta casa falta mais uma aqui ó vamos lá fiz a limpa na vizinhança esse episódio foi produtivo opa não queria você aqui mas já que você veio vamos brincar nós dois aqui toma cadê o outro é penso que eu não vi você vindo né morreu e você morreu também ó o mapa de mudraught já lê e já cancela e joga fora tirar isso daqui daqui ta tirando minha visão né opa estou entrando dá licença olha aí ó manteiga ó 3200 calorias pronto o jogo ta demais comigo nesse episódio aqui não é possível vai acontecer alguma coisa muito ruim podre podre cru copo caramba ele me deu muita coisa enchei minha garrapinha que já ta no osso vazio mas também só tinha manteiga né eu estou com duas lâmpadas na mão aqui não sei pra que silver tape pode ir pra mochila cigarro vitamina calmante vou tomar o calmante já já pera aí tudo safe aqui cd hidden pode desmontar essa cama aqui perfeito vambora já foi mais essa casa aqui também tem as casas grandes do outro lado da rua hein não esqueci não essa aqui pegou fogo peraí deixa eu pegar os sacos de lixo que logo mais eu vou precisar olha a revista do caçador não tinha lido ainda essa aqui é pra fazer o que? ah as armadilha putz boa mano e eu nem tava olhando a eu tava olhando a caixa do correio depois já pega o saco de lixo beleza já ta lida mano esse episódio ta demais é a famosa melhora da morte né pegar os sacos de lixo depois eu vou precisar bora fechar a porta o que que tem aqui? ou rumo a caça-palavra sacanagem banheiro alguém? não cozinha sardinha eu vi hein venha aqui nada aqui nada micro-ondas nada fogão nada tem um radinho né radinho aqui ó na geladeira limão e pera podre no congelador tudo podre desmonta a cama desmonta a cama perfeito fone de ouvido como é que ta minha situação aqui de de carpintaria beleza 750 pontos preciso é agora que eu tenho comida eu tenho que continuar desmontando né só continuar o processo de desmontagem agora achei bastante comida achei manteiga vai meu filho por que que você não foi desmontar? aqui tudo da XP tem um caderno aqui dentro tem que tirar tem que tirar isso aqui também senão eu não consigo desmontar nada vou falar para vocês eu posso ter quase me lascado em ter em ter ficado gripado mas valeu muito a pena valeu muito a pena e deixou essa área aqui praticamente livre para eu farmar a carpintaria já desmonta a porta aqui também essa casa aqui ah tá falta essa aqui né essa aí eu já talvez eu use ela para dormir não é 10 da manhã ainda Marcelo vou dormir hum cheio de zumbi ali ó deixa eu mandar um calmante para dentro vai meu filho ai boa vem toma toma cai maldito 68 maldita né no caso caramba de onde eles vieram né porque eu vim de lá preciso atravessar a rua aqui hum 98 aí sim sem o pânico faz toda a diferença mesmo estando um pouco cansado entra aqui não tem muito zumbi aqui na rua não né sei que não vai ter vocês são legais ó tem um carro lá e não esquece que eu deixei um carro pronto para sair ali embaixo hein a porta da casa entra pelo gramado que casa maluca é essa o que que tem aqui chaleira copo garfo de churrasco geladeira maionese né nada nessa casa me lasquei achei que ia ter porque a casa era um pouquinho maior deixa a garrafa d'água aí meu filho passa vontade não tá é uma casa que dá para dar uma descansada eu só movimentar aqui ó não há itens no recipiente assim de qualquer maneira está pesado para mim largar isso aqui no chão pegar essa geladeira ovisque e colocar ela na frente da janela aqui ó eu não sou besta não nasci ontem pronto fecha aqui aqui para o cantinho se eu dormir agora eu acordo durante o dia ainda a revista do caçador volume 2 ainda não li ó armadilha de graveto eu li a volume 3 né no caso mas não tem problema dá para ler aqui também ó coisa linda pronto galera acho que esse episódio está de bom tamanho finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio eu preciso dar uma descansada aqui né já está zoado já sair daqui a gente se vê lá valeu falou eita episódio produtivo eita episódio nina não é tina eita